O prefeito de Ananindeu, a Daniel Santos e seu motorista João Evangelista sofreram um acidente na tarde de domingo na rodovia BR-316, próximo a Acará Parque. A Polícia Rodoviária Federal confirmou o acidente. O acidente aconteceu no quilômetro 51 da BR-316, em Castanhal. Segundo o prefeito, o carro aquaplanou e acabou capotando. Ele e o motorista sofreram escoriações, mas estão bem. Daniel já está em casa e João estava no hospital fazendo curativo. É verdade sobre o acidente, mas está tudo bem. Eu estava vindo de Castanhal na chuva, o carro capotou. Eu estou bem, tive só pequenas escoriações, disse o motorista. O prefeito que já está em casa agradeceu a Deus por estar vivo.